Bandeirante Ofera, profissional, comando DJ Vanderção. Recife, mas parecem coisas lá do céu. Quando você for até Recife, não esqueça dos livros de cordel. E o artesanato do meu Recife, mas parecem coisas lá do céu. Em toda cidade, quanta liberdade. Como tem moça, e a velha ou linda, que coisa mais linda. Como tem moça, como tem moça. Quando você for até Recife, não esqueça das teiras e do chapéu. Pois as praias e o sol de Recife. Pois as praias e o sol de Recife. Mas parecem coisas lá do céu. E existem muito mais coisas bonitas em Recife. Além das praias e do sol. Existe toda uma cultura que ferve com o frevo. E que se cala e estremece sob o som dos maracatus de bate virado. Existe todo um folclore esperando pra ser explorado. Existe um povo maravilhoso que recebe o visitante com os braços abertos. E o coração cheio de amor. Dei de achar Alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência Já não representa nada Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente Já possa viver E possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E Crianças Que os rapaz Possam brincar Sorrindo Cantar Soltar Seu perfume E amor Pelo ar Há dois mil anos atrás Entrou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras Estão mais vivas Do que nunca Na voz De muitas pessoas Que acreditam Que o amor existe E Que a gente Já possa viver Já possa falar Com um semelhante Sem ter que morrer Sem ter que matar E Crianças Já possam Já possam brincar Sorrir E cantar Soltar Seu perfume E amor Fui na cidade No interior E nem assim Eu encontrei E nem assim Eu encontrei o amor Chamei Gritei Fiz peregrinação Botei anúncio Na televisão Tá aí Meu bem Desde Desde que você foi Não pinta ninguém Meu bem Tem pena de mim Igual você meu bem Não mais resiste Que mais posso fazer Pra você voltar Pra mim Essa busca inútil Precisa ter um fim Não dá mais pra viver assim Nessa solidão Sem você meu amor Não dá pra viver Não dá pra viver mais não Fui na cidade No interior E nem assim Eu encontrei o amor Chamei Gritei Fiz peregrinação Botei anúncio Na televisão Botei anúncio Na televisão Tá aí Meu bem Desde que você foi Não pinta ninguém Meu bem Tem pena de mim Que mais posso fazer Pra você voltar pra mim Essa busca inútil Precisa ter um fim Não dá mais pra viver assim Nessa solidão Sem você meu amor Não dá pra viver mais não Igual você meu bem Não mais resiste Eis o motivo Por que sou tão triste Eis o motivo Da procura em vão Em jornal, rádio e na televisão Tá aí Meu bem Desde que você foi Não pinta ninguém Meu bem Tem pena de mim Tá aí Meu bem Ela foi embora Desde que eu Nem disse adeus Nem disse adeus Só deixou tristeza Nesse peito meu Quase despedaça Meu coração Quem me deu alento Foi meu violão Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Essa canção de amor Entrou Entrou nos bares Todos Que eu entrei Entrou nos bares E tomou os porres Todos Que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Esse teu canto Eu sei um dia Ela vai voltar Me pedindo em prantos Pra lhe perdoar A minha vontade Vai ser dizer Dizer Não Tudo se perdoa Diz meu violão Ela foi embora Nem disse adeus Só deixou tristeza Nesse peito meu Quase despedaça Meu coração Quem me deu alento Foi meu violão Ficou comigo Me acompanhou Compôs comigo Essa canção de amor Entrou Entrou nos bares Todos Que eu entrei E tomou os porres Todos Que eu tomei Volta bem depressa Volta meu amor Vem correndo ouvir Vem correndo ouvir Esse teu cantor Volta bem depressa Volta meu amor Não vai embora Fica um pouco mais comigo Deixa lá fora Deixa lá fora Os problemas Pra depois Ah Como é bom amar Sentir teu corpo Por muito tempo Esse momento Eu esperei Eu esperei A minha vida Só existe Nos teus braços No teu abraço Eu sou mais forte Eu sou um rei Não vai embora amor Não vai embora amor Eu peço por favor Por toda a vida Esse momento Eu esperei E essa música no ar E esse amor no meu olhar E esse amor no meu olhar Tenho certeza que não tem Não tem mais fim Por isso eu peço pra ficar Eu tenho mais amor pra dar Nem eu sabia caber tanto Amor em mim Não vai embora não Fica um pouco mais comigo Vai Eu também tenho mil problemas na cabeça Mas eu esqueço tudo quando estou perto de você E você não sabe quando é importante pra mim estar perto de você Pois Um ano perto de você é como se fosse um segundo E um segundo longe de você É uma eternidade Fica mais A minha vida Só existe Nos teus braços No teu abraço Eu sou mais forte Eu sou um rei Não vai embora amor Eu peço por favor Por toda a vida Esse momento Eu esperei Esperei E essa música no ar E esse amor no meu olhar Tenho certeza que não tem Não tem mais fim Por isso eu peço pra ficar Eu tenho mais amor pra dar Nem eu saber Nem eu saber Nem eu saber Sabia caber tanto Amor em mim Amor em mim E ouça a música no ar DJ Vanderson DJ Vanderson O DJ que arrebenta Dali Vanderson Lembro com Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente Onde a gente Onde a gente Onde a gente É mesmo É pra se abraçar Você Você com Laque no cabelo E um vestido rodado E aquelas Anáguas Com tantos babados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele broto bonito Ia me abraçar Quando a orquestra Tocava a beza Memúcio Eu lhe apertava E olhava A seu busto Dentro do corpete Querendo pular Eu todo cheiroso A Lancaster E você A Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Do homem terrível Só pra lhe guardar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O seu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Contente pra casa Eu ia te levar E ao chegar E ao chegar em tua casa Em frente ao portão Um beijo Um abraço Minha mão Tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois de casar E tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Tudo que a gente Transava Eram três, quatro cubas Eu era raposa Você era as uvas Eu sempre querendo O teu beijo roubar E por mais que você Se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha lambreta Aquele corpo bonito Ia me abraçar Um milhão de vezes Um milhão de vezes Prometi a mim mesmo Minha vida mudar Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói É ficar sozinho Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro Já sei Foi amar demais Foi amar demais Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Ficando pra trás Ficando pra trás Um milhão de vezes Um milhão de vezes Não encontro a mim mesmo Não encontro a mim mesmo Estou no mesmo lugar Porém o que dói Porém o que dói É ficar sozinho Sem flores Sem flores colher Sem flores colher Só colhendo espinhos Meu erro eu já sei Foi amar demais Foi amar demais Foi amar demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Fui ficando pra trás Eu o amei demais Por amor eu parei Fui ficando pra trás 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 Os nossos filhos são, a marca e o ferrão, dessa união que nunca mais pode acabar. Não, a gente tem que se entender, ninguém pediu pra nascer, o exemplo nós temos que dar, e temos que nos convencer, que eu e você, não somos mais donos de nós. Os nossos filhos são, a marca e o ferrão, dessa união que nunca mais pode acabar. Os nossos filhos são, a marca e o ferrão, dessa união que nunca mais pode acabar. Sonha, sonha comigo e vem me contar, que meu amor no teu sono me fez acordar. Dorme, sonha comigo, mesmo acordada, lembrando que eu sem você não sou nada, andei pela vida esperando, pra te amar. Sonha, sonha comigo e vem me dizer, que o amor é castigo sem ter você. Sonha, sonha sempre comigo, mesmo acordada, pois eu sei que você só quer ser amada, e espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim, não adianta a gente mentir, não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão vai, no amor encontra a solução, e por isso eu insisto em falar, vem me amar sem sofrer, vem sonhar. Sonha, sonha sempre comigo, mesmo acordada, pois eu sei que você só quer ser amada, e espera que a vida lhe traga esse amor. Nosso amor tem que ser assim, com você sempre pensando em mim, não adianta a gente mentir, não adianta insistir em fugir. Quem no amor procurar a razão vai, no amor encontra a solução, e por isso eu insisto em falar, vem me amar sem sofrer. Nem sonhar Parece até mentira, que acabou o encanto, que você exercia sobre mim. Eu era mesmo um escravo teu, mas eu lutava e pedia a Deus, pra me livrar da saga desse amor. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões, Eram corbéis daqueles dos fantoches, que em tuas mãos, estava a minha sorte, a vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho, eu mesmo traço. Quero Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço, eu sinto falta da tua prisão. Eu te adorando tanto, eu te amando tanto, eu nem notava que os meus grilhões, Eram corbéis daqueles dos fantoches, que em tuas mãos, estava a minha sorte, a vida, a morte e o meu coração. Ah, mas agora que eu me libertei, que o meu caminho, eu mesmo traço. Quero voltar pro laço, voltar pro teu abraço, eu sinto falta da tua prisão. Parece até mentira, que acabou o encanto, que parece até mentira. Bandeirante ou fera, no comando, o consagrado DJ Vanderson. Bandeirante ou fera, no comando, o consagrado DJ Vanderson. Teu olhar, a esse teu olhar, vive a me convidar, pra quê? Não sei. Teu andar, a esse teu andar, vive a me convidar, pra quê? Não sei. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar, então balança, pra me atormentar. Teu olhar, a esse teu olhar. Teu andar, a esse teu andar. Teu andar, a esse teu andar. Você não tem coragem de falar, então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar, então balança, pra me atormentar. Teu olhar, a esse teu olhar. Teu olhar, a esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar, a esse teu andar. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata, viu? Começa a ficar com o pelo riçado. Pensando coisas, pensando coisas. Eu te amo, eu te adoro. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pode ir procurar, em qualquer outro lugar, um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou, que até repetiu. Depois disso sumiu, com vergonha, com medo. De aceitar, sem segredo, nosso caso de amor. E eu estou te esperando, tô somente me guardando, pra quando você voltar. Pra te dar, muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Pode ir procurar, em qualquer outro lugar, um amor como eu, mas não vai encontrar. Eu te dei o meu corpo, te mostrei o meu gosto. Você tanto gostou, que até repetiu. Depois disso sumiu, com vergonha, com medo. De aceitar, sem segredo, nosso caso de amor. E eu estou te esperando, somente me guardando, pra quando você voltar. Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar, só pra te dar. Pra te dar muito carinho, pra te dar mais um pouquinho, pra te dar, só pra te dar. Sim, você disse que eu. Eu sou uma fonte que já secou, um perfume que não cheirou. Um romance que ninguém leu, uma chuva que não molhou, a semente que não nasceu. Mas, eu não vou me entregar. E, pra você vou mostrar. Que, um deserto de muitos anos, transformou-se num oceano. E onde antes havia espinhos, hoje planta-se muitas flores. E se você não quis, isso você não viu. E só por mim, eu vou lutar, se vou arrumar. Pois pra você eu vou provar Que eu não sou Uma roupa que se estragou Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu E só por mim eu vou lutar Se vou, aham Pois pra você eu vou provar Que eu não sou Uma roupa que se estragou Uma chuva que não molhou A semente que não nasceu Uma fonte que já secou Um perfume que não cheirou Um romance que ninguém leu Eu posso vencer ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Você disse que eu me afastasse Ficasse distante Pois me achas tão pobre Tão feio Tão deselegante E até você disse que tem Preconceito de cor Mas eu tenho uma arma mais forte Sou feito de amor Eu posso vencer ninguém pra você Mas com amor vou vencer Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Outro dia você me falou Que eu não valho nada Que eu não passo de um pé de chinelo Uma roupa rasgada Eu calado fiquei Em resposta te dei uma flor Pois teu ódio caminha bem perto Do teu grande amor Eu posso bem ser ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer E eu tenho certeza Que um dia você vai mudar Meu amor é tão grande Tão forte Pode esperar Pois nobreza, beleza, riqueza É coisa interior E o mais importante na vida É humildade e amor Eu posso bem ser ninguém pra você Mas eu não vou te perder Sei, sou ninguém pra você Mas com amor vou vencer Eu não sou a última coisa do mundo Eu tenho muito amor Foi tão bom te conhecer, amor Foi tão bom Sal do mar, tempero, mel No teu batom No teu batom Foi tão pouco Já passou Foi só um verão Que ficou pra sempre No meu coração Foi tão bom te conhecer, amor Foi tão bom Sal do mar, tempero, mel Sal do mar, tempero, mel No teu batom Foi tão pouco Já passou Não durou mais que um verão Mas deixou marcas Dentro do meu coração Lembra Como foi tão louco Como foi tão louco aquele dia Estavas procurando companhia E eu ali querendo me chegar Me chegar Já vim Você me esnobando E eu na minha Louco de vontade Eu não sabia Que você estava afim Eu não sabia Eu não sabia Foi tão bom te conhecer, amor, foi tão bom Sal do mar, tempero, mel no teu batom Foi tão pouco, já passou, não durou mais que um verão Mas deixou marcas dentro do meu coração Lembra como foi tão louco aquele dia Estavas procurando companhia E eu ali querendo me chegar, me chegar Charme, você me esnobando e eu na minha Louco de vontade e não sabia que você estava afim Lembra como foi tão louco aquele dia Estavas procurando companhia E eu ali querendo me chegar, me chegar Charme, você me esnobando e eu na minha Louco de vontade e não sabia que você estava afim O talento e a experiência do consagrado DJ Vanderson Eu não consigo te esquecer Você de mim tá tão distante Tua lembrança é o que me faz viver A solidão em mim é tão constante E a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo e vem me ver Não mais me deixe tão sozinho Sou teu menino Vem me proteger Vem me trazer o teu carinho Vem que a solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão é um punhal agudo A solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo Volta correndo e vem me ver Vem que a solidão é um punhal agudo Não mais me deixe tão sozinho Mexendo aqui por dentro Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo A solidão é um punhal agudo Mexendo aqui por dentro Mexendo aqui por dentro Rebentando tudo E aí